Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como você tá hoje? Tudo bem? Graças a Deus comigo tá tudo jóia E neste vídeo nós voltamos com Horizon Forbidden West E mais dicas sobre armas lendárias dentro do jogo Essas que são as armas mais OP, as armas mais fortes existentes dentro do game Que com certeza você vai querer correr atrás, mano, porque vale, tá? Dessa vez eu quero mostrar pra vocês como conseguir uma das armas mais apetitosas dessa classe, tá? A gente sabe sem dúvida alguma que a nova classe de arma por nome Lança Dardos, né? A nova categoria de armas aí, ela é bem pancadona, né? Quando o assunto aí é destruição e tal, ela causa o furdúncio E hoje eu quero mostrar como você vai conseguir a versão lendária dessa arma O Mata Céus Sim, galera, nome totalmente apropriado aí, porque realmente o negócio é OP Principalmente quando upado no seu nível máximo Mas antes da gente falar sobre isso, já peço pra você deixar aquela flechada violenta Aquela dardada, né? No botão do like, pessoal, ajuda muito o meu trabalho aqui Faz com que o próprio YouTube, né? Impulsione organicamente o nosso trabalho Então vai lá, não espere o vídeo acabar não Já deixa o like no começo pra dar essa força Se você ainda não for um inscrito do canal Fica aqui o convite Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada Participe das lives E se você gostar, meu, sinta-se à vontade pra se inscrever E fazer parte da família Gamer Liu Games Que a cada dia cresce mais com saúde, graças a vocês, meu Bom, pessoal, vamos conhecer a arma em si primeiro, tá? O Mata Céus é um lança-dardo da categoria lendária, como eu falei pra vocês E está entre as armas mais raras e poderosas do jogo todo até o momento, tá? Na sua descrição, nós temos o seguinte Uma arma valiosa recuperada de um naufrágio Quen Após o impacto, inimigos caem do céu como rastros de luz ardente É, da hora Ela possui três disparos, galera Sendo aí o primeiro deles, dardos de fogo Dardos explosivos, tá? E dardos explosivos avançados Que causam um dano ainda maior Que os dardos explosivos padrão da arma Por se tratar de uma arma lendária O Mata Céus possui nativamente cinco espaços pra bobina O que já torna ela mais poderosa, né? Sendo duas dessas bobinas liberadas somente quando você fizer o upgrade na arma Lá na bancada Procure usar bobina, pessoal De fogo e dano explosivo Por se tratar de uma arma que possui, né? Esses dois tipos de dardo, né? Também temos cinco vantagens exclusivas da classe lendária A primeira se chama velocidade de recarga O que é muito importante pra esse tipo de arma, tá, pessoal? Basicamente você vai ter um boostzinho aí de mais 10% de velocidade Pra carregar, né? Pra recarregar ou mirar Enfim, pra preparar a arma No caso aí, o Mata Céus A habilidade dano em inimigo aéreo É perfeita pra atingir desde heliodos até agouros, né? Quando estão sobrevoando você Porque nisso, com essa arma É dado ao jogador mais 15% de dano, tá? Então quando estiver sobrevoando Qualquer alvo, né? Que seja sobrevoando você Você ganha aí um boostzinho de mais 15 Embora não seja muito claro aqui E só tá dizendo dano a inimigos voadores Eu presumo, tá? Que seja inimigos voadores Quando em voo Mas eu tenho que testar Os próximos três atributos, né? As três vantagens serão liberadas Quando a gente upar a arma A primeira delas, né? A ser liberada se chama dano de super puxada Que aumenta em 15% o dano, né? Quando você utilizar a super puxada de uma arma Galera, o que é a super puxada, né? É quando você segura o R2 E a Eloy puxa o arco Ou segura, no caso, o lança-dardo, né? Até você ouvir aquele plim, né? Aquele clim da arma E até a mira muda A arma, ou no caso, a flecha, né? Fica ali pulsando também Então isso não acontece com todas as armas Só com as que tem o atributo de super puxada, tá bom? Essa arma nativa Ela não tem super puxada Mas quando você faz o upgrade E libera essa primeira habilidade Que eu falei pra vocês Ela vai ficar com isso disponível Pra você segurar o R2 E ela carregar a arma Você vai ouvir o barulhinho Vai ficar apontando bonitinho a mira A arma vai ficar pulsando E só alegria O próximo atributo bloqueado Ele complementa o último Ele aumenta em mais 25% A velocidade com a qual você puxa Ou carrega a sua arma Por fim, nós temos o dano em inimigos em chama Que aumenta em mais 10% O dano de impacto Ou explosão Pra cima de inimigos Que já estiverem pegando fogo Então você pode usar O próprio dardo de fogo Ou qualquer outra arma Pra incendiar o alvo E depois que ele estiver pegando fogo Você vai lá E desce a lenha Principalmente aí, se possível, né? Usando dardos de explosão Rapidamente, galera Vejam aí os atributos todos, né? Da arma Quando melhorados na bancada Notem o quanto ela fica ainda mais insana Do que já era inicialmente Lembrando que todas as armas De categoria lendária Elas possuem de forma nativa, né? 5 melhorias Por isso é mais um motivo Pra você ir atrás delas Melhorias são difíceis Às vezes de conseguir os itens e tal Pode até ser Mas recompensa buscar e upar Sem dúvida É uma arma que você vai querer usar Agora é o seguinte A gente já conhece a arma Eu já expliquei tudo sobre ela E eu quero mostrar Como vocês vão conseguir Em Forbidden West, né? Como que você vai conseguir essa arma e tal A primeira coisa Que vocês precisam saber, pessoal É que a localização Está aqui no mapa Olha aí Bem aqui Onde eu estou apontando Existe um barco E a gente vai precisar interagir Com duas meninas Quen Quen é uma tribo nova Apresentada no jogo Mas seguinte Você só vai conseguir fazer Essa missão É uma missão secundária, tá? Você só vai conseguir fazer Se já tiver passado Pela missão 16 da história Se eu não estiver enganado É a 16 A missão que você consegue Um heliodo, né? A montaria voadora Porque essas meninas Vão te pedir pra ir num lugar Onde sem um heliodo Você não vai ter acesso Basicamente Elas precisam Voltar Junto do seu povo Pra o lugar Onde eles vieram Mas eles perderam O seu instrumento De localização Pra se orientarem No meio do mar A nossa tarefa É ajudar as duas A recuperar Ou fabricar Um novo instrumento Desse A missão É isso, tá? Vai preparado Porque você vai encontrar Alguns inimigos Bem chatos, tá? Inclusive O abençoado Agouro No meu caso Eu dei bem pra caramba Porque eu buguei o bicho, mano Ele acabou caindo na água E quem disse que ele levantava? Foi GG Foi lindo, mano No final da missão A lança Mata Céus Vai ser entregue Como recompensa E desse ponto pra frente É só alegria, meu É só você upar a arma Sair arrebentando Tudo pra tudo Até lado Que o jogo Fica uma delícia Sério O jogo fica uma delícia Inclusive Uma das primeiras armas Que eu indico vocês A pegar no game É um lança-dardo, tá? E eu vou fazer vídeo Mostrando onde ele tá Tudo bonitinho Pra que você comece o game Já com um lança-dardo Legalzinho Pra arrebentar Tudo que tiver perto ali Da área inicial do jogo, né? Pessoal Vou ficando por aqui É isso Espero que vocês tenham gostado Sintam-se à vontade, né? E caso, né? Seja confortável pra ti Pra poder se inscrever Nas redes sociais Onde o Liu tá lá, meu Tá passando aqui embaixo E também tá na descrição Pra facilitar, beleza? Vejo vocês nos demais vídeos Obrigado por tudo Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.